Olá, o reajuste de 10% no Bolsa Família foi detalhado pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. O aumento foi anunciado pela presidenta Dilma Rousseff durante pronunciamento no dia do trabalho. 36 milhões de brasileiros recebem o benefício que assegura que as famílias continuem acima da linha da extrema pobreza definida pela ONU. Reveja a entrevista concedida no Palácio do Planalto. Um dia muito importante, as notícias são excelentes, temos uma atualização do Bolsa Família, uma atualização dentro dos mesmos parâmetros e critérios que sempre utilizamos, o decreto hoje publicado pela presidenta reflete essa evolução que temos tido ao longo desses três anos e quatro meses no Bolsa Família. A principal referência é a atualização da linha de 1,25 dólar por dia per capita, que sempre foi o critério utilizado pelo Brasil Sem Miséria para definir a linha de pobreza, nos mesmos critérios também que sempre utilizamos para trabalhar com os objetivos de desenvolvimento do milênio. Então, a atualização da linha de junho de 2011 para agora, então, 1,25 dólar por dia, com que critério? O critério esse é o critério, vocês sabem, das Nações Unidas para calcular os objetivos de desenvolvimento do milênio. O Brasil sempre utilizou 1,25 dólar nos ODMs e desde que estabeleceu a linha de extrema pobreza em junho de 2011. O critério de atualização é o critério indicado internacionalmente, são parâmetros internacionais, que é a paridade do poder de compra do dólar, então, o reajuste eleva a linha de 70 para 77 reais, é um valor já aproximado para cima, essa conta também foi feita, essa atualização e esses dados são feitos nos mesmos parâmetros que o Brasil sempre utilizou, são dados públicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do IPEA, está na página do IPEA, o dado que utilizamos anualmente para fazer as contas dos ODMs e, portanto, temos a alegria de poder estar hoje anunciando essa atualização dentro do decreto. Então, a primeira grande questão é essa informação dessa atualização de 70 para 77, com isso, com impactos em todo o Bolsa Família. A segunda questão, o impacto financeiro dessa medida, nós vamos ter essa atualização, implicará num gasto de 1,7 bilhões esse ano, o ano que vem em torno de 2,7 bilhões. Esses valores cabem no orçamento do Bolsa Família deste ano, já estavam previstos, ao longo da discussão que o governo conduziu para o decreto de programação orçamentária deste ano, publicado no início do ano, então, essa discussão já vinha sendo feita e já estava considerado no decreto de programação orçamentária publicado no início do ano. Então, é compatível com os valores orçamentários deste ano e vocês sabem que a dinâmica do Bolsa Família, ela é avaliada detalhadamente pelo MDS, dia a dia, entram e saem beneficiários do Bolsa Família, então, tudo isso foi considerado para que a gente pudesse estar fazendo essa avaliação de que os recursos são compatíveis com o orçamento. A terceira questão, que eu acho que é uma questão importante de registrar, que o anúncio de hoje, ele completa um ciclo de anúncios importantes feitos ao longo do governo da presidenta Dilma. Nós tivemos vários reajustes, citarei alguns deles, então, logo que a presidenta assumiu, em março de 2011, nós reajustamos em 45% o benefício variável para as crianças, logo depois fixamos a linha de extrema pobreza em R$ 70,00 e aumentamos o benefício do Bolsa Família para os filhos, tinha um número fixo de filhos, passou de três para cinco filhos, isso também teve um impacto importante no valor que as famílias recebiam. Depois, com o lançamento do Brasil Carinhoso, em 2012, nós tivemos um impacto muito importante de quase 10% nos valores que as famílias recebiam no Bolsa Família, beneficiando, nesse caso, inicialmente, principalmente as famílias com crianças de 0 a 6 anos, o mesmo benefício foi estendido para famílias de 7 a 15, depois, em março de 2013, estendido para todas as famílias do Bolsa Família, e agora, mais uma medida que aumenta os valores do Bolsa Família, completando a sétima medida que tem impacto no valor. Então, ao longo desses três anos e meio, nós tivemos sete alterações importantes nos valores do Bolsa Família, garantindo que as famílias viessem tendo reajustes importantes nos seus benefícios. Se a gente somar o conjunto desses impactos, dá mais de 40% de aumento real no valor médio recebido pelas famílias ao longo desses três anos e meio. Acho que é isso, abrimos aqui para algumas perguntas, como o Thomas disse, eu tenho uma viagem logo adiante. Só que pediria que se identificasse o nome e o veículo, por favor. Ana, pediu primeiro. Olá, eu sou a Ana Edgerton, da agência Bloomberg. Não sei se você já falou, mas eu queria saber quanto tem aumentado as despesas para a Bolsa Família, desde o começo do mandato da presidente Dilma, e por que vai aumentar 10% se a inflação é só perto de 6%? Está certo. Responda uma, uma, Thomas? Ótimo. Olha, primeiro, o valor que, como eu disse, nós tivemos ao longo desses três anos e meio, um aumento real de em torno de 44% no benefício médio do Bolsa Família, dá quase, dá mais de 77% o valor nominal, desde que começou o governo, o primeiro reajuste que a presidenta fez no Bolsa Família foi em março de 2011, e a partir daí sucederam-se várias medidas que viabilizaram que essa atualização e esse aperfeiçoamento do Bolsa Família garantisse que as famílias recebessem mais. Então, o valor, a tua pergunta é 44%. A atualização não é referente ao orçamento, à inflação, nesse período. Qual é a atualização orientada, inclusive, para que nós façamos o cálculo de 1,25 dólar, paridade e poder de compra, leva em conta a inflação Brasil, a inflação americana, tem uma fórmula, uma forma de fazer esse cálculo com parâmetros orientados internacionalmente. Então, não dá nem para pegar o dólar, seria incorreto fazer uma atualização levando-se em conta o dólar, muito menos o dólar-dia, que seria, só quem não entende de economia que faz esse tipo de conta, e, muito menos, dá para se pegar a inflação pura brasileira. Nós estamos trabalhando com parâmetros que são orientados tecnicamente e internacionalmente. É a mesma forma de cálculo que nós usamos para fixar a linha em 70, e a mesma forma de cálculo que nós vemos utilizando anualmente para trabalhar com os ODMs. Não é inflação nem deste ano, nem do ano passado. Para o cálculo de inflação do Brasil, usa o IPCA ou o IN? É o que eu estou dizendo. Nós não estamos utilizando a inflação brasileira. Nós estamos utilizando as referências, parâmetros internacionais, para conseguir fazer esse computo. Eu queria sugerir para vocês entrar na página do IPEA, para nós não fazermos uma discussão hipertécnica, porque a forma como esse cálculo é feito, da atualização paridade-poder de compra, é regido por normas internacionais para os países em desenvolvimento. Então, é fácil vocês identificarem na página do IPEA. Bom dia, é Vera Batista, do Correio Brasiliense. Eu queria saber o seguinte, vai haver um escalonamento nesse aumento, quer dizer, a base do auxílio é de R$ 70, vai ter um aumento, depois desse cálculo que a senhora acabou de explicar, a forma como é feita, vai passar para R$ 77. Todos os benefícios vão ser reajustados pelo mesmo parâmetro, todos os valores terão esse mesmo parâmetro, e esse mesmo aumento de R$ 7, ou qual é o percentual? Como é que vai ser escalonado, dividido isso? Está certo. Olha só, o que foi a grande novidade, a grande modificação feita dentro do Brasil Sem Miséria para o Bolsa Família? O Bolsa Família antes, seja para os pobres, seja para os extremamente pobres, ele era um valor fixo. Quando nós criamos a linha de R$ 70, estabelecendo uma linha, finalmente o Brasil passa a ter uma linha de extrema pobreza, nós passamos também a completar o valor que as famílias recebem da sua renda até esses R$ 77, isso para os extremamente pobres. Então, eu acho que a grande questão que foi colocada para o Brasil, e isso de fato foi inédito, é por isso que isso foi tão reconhecido no mundo todo, é que nós estabelecemos um patamar abaixo do qual nós não aceitamos que nenhum brasileiro exista. Quem hoje recebia menos de R$ 70,00 per capita, ou quem, a partir de 1º de junho, vai receber R$ 77,00 per capita, são todos os brasileiros que estão no Bolsa Família, e todos eles nós consideramos que têm direito. Quem não recebe ainda, quem ainda não está no Bolsa Família, nós estamos fazendo a busca ativa para garantir que todos os brasileiros extremamente pobres estejam no Bolsa Família e recebam, no mínimo, R$ 77,00. Como você faz a conta? O valor que a família tem dos seus próprios rendimentos, só esclarecendo, vocês sabem, eu sempre falo isso, as famílias do Bolsa Família são pobres, mas os adultos trabalham. Então, todos eles têm algum nível de rendimento, e o Bolsa Família, agora, ele completa este valor. Então, o valor é variável segundo o quê? A renda da família para chegar até os R$ 77,00 per capita. Pega essa renda da família, divide pelo número de membros e completa até R$ 77,00. Além disso, todos os benefícios fixos, daqueles que não são extremamente pobres, tem famílias que não são extremamente pobres e que recebem um valor fixo por filho, eram R$ 32,00 para famílias pobres, com crianças até 15 anos, por exemplo, esses R$ 32,00, ele foi reajustado para R$ 35,00. Então, os valores fixos também foram reajustados, de forma que não só as famílias em extrema pobreza estão tendo reajuste, mas as demais também. O reajuste é semelhante, isso. Qual é o reajuste? De R$ 70,00 para R$ 77,00, essa atualização implica no reajuste de 10%, exatamente. É, isso, é uma atualização, isso. Ministro, nós, nunca no Bolsa Família, nós trabalhamos com valores quebrados. Então, por exemplo, quando nós lançamos a linha da extrema pobreza, o valor era de 69,5%, e nós atualizamos para 70%. Você tem várias questões que têm que ser consideradas no Brasil, inclusive o pagamento. Nós estamos trabalhando com uma gordura importante, seja essa dos valores anteriores, então, nós já estávamos com um valor acima do 1,25, seja agora, que nós também estamos fazendo uma atualização acima do 1,25. Então, nós não estamos fazendo atualização segundo índice de inflação tal. Nós estamos atualizando a linha e estamos atualizando os outros valores para garantir que todos os beneficiários tenham uma variação importante. Como eu disse, se nós formos pegar por família, a média dos reajustes chega a mais de 40% acima da inflação ao longo desses três anos e quatro meses, 77% nominal, quer dizer, nenhum valor, nenhum benefício teve uma atualização nesses mesmos patamares. Se nós pegarmos o benefício médio dos extremamente pobres, também. Ele passa de... Quem era extremamente pobre no começo do governo da presidenta Dilma, ganhava 107 reais. Se você for ver agora, ganha mais de 240 reais. Portanto, esse reajuste é um reajuste muito acima. Então, eles são reajustes, como eu disse, variáveis e estão respondendo a esta dinâmica. O 1.25 e a ideia de que os outros beneficiários também possam estar ferindo essas atualizações. Ministra, Gabriela Guerreiro, da Folha de São Paulo. Eu queria saber da senhora por que o governo decidiu fazer esse anúncio agora e como a senhora recebe as críticas da oposição de que é uma medida eleitoreira a seis meses das eleições para capitanear a campanha, a reeleição da presidente Dilma? Primeira questão. Nós vemos fazendo modificações no Bolsa Família, como eu disse, ao longo de todos os anos. Todos os anos, nós tivemos, no mínimo, uma modificação e, em alguns casos, duas ou três. Se nós pegarmos, por exemplo, 2011, nós tivemos, em março, um aumento de 45% no benefício dessas crianças de R$ 32,00, aumento no Bolsa Jovem, aumento no benefício médio. Então, teve essa alteração, teve a linha e teve passar de três para cinco filhos, benefício nutriz, benefício gestante, isso em 2011. Se nós pegarmos, em 2012, tivemos a construção do hiato para o Brasil Carinhoso, que implicou num aumento muito grande dos valores para as famílias. Se nós pegarmos, em 2013, tivemos um reajustamento, seja de 2015, das crianças de 7 a 15 anos, que impactou em 2013, seja para o conjunto dos beneficiários. E, esse ano, estamos dando, fazendo essa atualização, que é uma medida. Então, em todos os anos, nós tivemos, pelo menos, uma medida. Então, mantendo aí a ideia de que nós estamos, ano a ano, fazendo aperfeiçoamentos e atualizações. Em todos os anos, as atualizações e aperfeiçoamentos do Bolsa Família levaram a um impacto maior do que esse, que está sendo anunciado, que foi anunciado pela presidenta na quarta-feira e que está publicado hoje. Então, a primeira questão é que nenhuma novidade. A novidade é, hoje, as pessoas estarem tão preocupadas com o Bolsa Família como não estavam lá em 2011. Em 2011, nós demos um aumento importante no Bolsa Família, em 2012, em 2013, e agora isso parece surpreender. Nós estamos dentro de um ritual que é absolutamente normal, previsto, previsível e dentro do nosso planejamento. Segunda questão. Eu, primeiro, acho que nós temos que achar bom que as pessoas passem, finalmente, a se preocupar com o Bolsa Família. Nós estamos preocupados desde sempre, estamos preocupados com a população pobre, desde sempre, não é só renda que nós estamos trabalhando, criamos o Pronatec, estamos levando acesso à formalização para as empresas, criamos uma nova linha de crédito voltada para o público pobre, criamos todo um conjunto de medidas, garantindo que a população pobre rural tivesse acesso a recursos de fomento, quer dizer, é um conjunto de medidas amplas que vem sendo implementado, e essa é uma medida que há mais a ser feita. Então, estranho é criticarem esta, mas eu acho que nós temos que comemorar que as pessoas, finalmente, estão preocupadas com os pobres. Agora, eu acho que nós não podemos ser leviano de ficar fazendo conta errada. As pessoas têm que saber fazer conta. Nós estamos usando o mesmo critério que nós sempre utilizamos. Quando nós estabelecemos a linha em R$ 70,00, ninguém questionou a forma como nós fizemos o cálculo do R$ 1,25. Por que vão questionar agora? Eu é que diria, esse questionamento é que é eleitoreiro, esse questionamento é que é um questionamento onde as pessoas tentam se aproveitar do ambiente eleitoral para impedir que o governo continue em uma trajetória de beneficiar a população pobre, e isso nós não vamos aceitar. Então, o critério que nós estamos usando agora é o mesmo critério que nós usamos para fixar a linha, paridade e poder de compra. Estranho é as pessoas agora começarem a inventar coisas que são levianas. É leviano, é irresponsável achar que as políticas públicas brasileiras, que são políticas de Estado, que são políticas estabelecidas em legislação, possam variar segundo o dólar. Era só o que faltava achar que uma política pública séria, como o Bolsa Família, que completa 11 anos, vai agora começar a variar com o dólar-dia. Quer dizer, é de uma leviandade, de uma irresponsabilidade, fazer a conta, levando em conta o câmbio-dia, ou o câmbio que não seja a paridade, ou qualquer valor que não seja a paridade do poder de compra. Então, eu acho que as pessoas têm que ser sérias, não pode, na véspera de eleição, falar qualquer coisa. Então, primeiro, tem que saber fazer a conta, segundo, tem que arranjar assessor bom, que possa entender o que está acontecendo, antes de sair falando coisas por aí, que só mostram que as pessoas começaram a estudar agora o Bolsa Família, porque o que nós estamos fazendo é o que nós sempre fizemos. Quem se surpreende é porque talvez esteja tendo contato com o Bolsa Família, mas, recentemente, não tem estudado direitinho tudo isso que a gente vem fazendo ao longo desse período. Boa tarde, ministra. Catarina do Globo, tudo bem? Oi, Catarina, tudo bom? A minha pergunta é a seguinte, a senhora está explicando que a fórmula usada no reajuste não se baseia simplesmente somente na inflação. Se fosse baseada só na inflação, o reajuste teria que ser de 82,72, já que o último reajuste da linha de pobreza foi feito em junho de 2011. Então, eu queria saber se não há uma perda no poder de compra mesmo dos beneficiários. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é se esse reajuste vai incidir também no número de pessoas que serão beneficiárias, ou se o benefício atinge só os beneficiários já existentes, se haverá uma ampliação também. Obrigada. Ótimo, obrigado, Catarina. Olha só, a ampliação dos valores que as famílias recebem, ela não esteve ligada somente à linha. Como eu disse para vocês, teve um conjunto de modificações. Se a gente pegar quem eram os extremamente pobres e quanto eles recebiam no início do Brasil Sem Miséria e quanto eles estão recebendo hoje, a gente vê essa variação que eu falei para vocês. Não é que não atualizou a inflação e o poder de compra. Está 40%, mais de, dependendo do índice que você usar, vai dar mais de 40%, 44%, 43% acima da inflação. O benefício médio do Bolsa Família teve alterações que não é só a linha. Se a gente tivesse alterado só a linha, o ganho que as famílias teriam tido é muito menor. Então, nós não mexemos só na linha, nós mexemos em um conjunto de outros elementos que implicaram que as famílias tivessem um reajuste, na sua média, de mais de 40% real. Portanto, muito acima da inflação. Quando eu falo real, já é acima da inflação. Se fizer a conta usando o INPC, usando o IPCA, quanto essas famílias pobres recebiam no início do mandato e no início do Brasil Sem Miséria e quanto recebem hoje, vocês vão chegar em números muito próximos. Portanto, o aumento foi muito acima da inflação. Se vocês pegarem só os extremamente pobres, o reajuste, façam a conta, ele sai de 107%, vai para 216% agora, portanto, um aumento nominal de 102%, e mais esse aumento que nós temos agora, quer dizer, vai para mais de 240%, de 240 reais. Então, o aumento, ele não é um aumento vinculado à linha, ele não teve vinculado à linha. Por quê? Porque nós começamos a aumentar valorizando determinadas preocupações. A principal preocupação, as crianças. A segunda grande preocupação, famílias com crianças. A terceira grande preocupação, famílias com adolescentes. E, à medida que nós viemos aperfeiçoando o Bolsa Família, essas famílias são a maioria das famílias pobres no Brasil, passaram a ter ganhos muito acima da inflação. Em média, 40% acima da inflação. Então, qualquer discussão que nós vamos fazer sobre a inflação no último período, ela fica pequena frente a esse esforço gigantesco que o governo fez de ampliação do Bolsa Família. Então, nós não podemos fazer a conta se eu estou dizendo que, neste período, que é um período do Brasil sem miséria, que é o mandado da presidenta Dilma, nós aumentamos 40% acima da inflação, não dá para nós ficarmos fazendo a conta de quanto foi a inflação no último mês, ou nos últimos seis meses, ou no... Por quê? Porque isso não dá conta do que foi a ampliação que nós fizemos ao longo desse período. Ministra, Ricardo, da Gensitado. O impacto fiscal que a senhora apresentou, ele, inclusive, vem acima da projeção de alguns economistas. e uma das críticas que foi feita é que o Brasil vive um momento fiscal delicado e que isso, com reajusta, coloca mais pressão sobre essa credibilidade. Eu queria saber se houve alguma discussão dentro do governo sobre essa questão e como a senhora encara essas críticas, colocando a questão fiscal como um dos componentes que deveriam ser observados. Olha, as contas que foram feitas, cada um deve ter feito a conta de um jeito, a partir do pronunciamento, teve gente que fez menor, teve gente que fez maior. O que interessa é o que nós estamos dizendo hoje, que é esse impacto de 1,7 bilhões. Esse impacto, ele estava previsto quando o governo soltou o decreto para fazer a programação do ano, ele cabe dentro do orçamento do ano. Vocês sabem que o MDS não teve nenhum tipo de contingenciamento. É um dos ministérios, junto com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação. É um ministério que não sofreu contingenciamento. E quando nós fizemos essa discussão, para fazer a programação do ano, essa medida já estava em avaliação e tinha sido computada. Então, a primeira questão é que ela está dentro do desenho fiscal deste ano, da programação orçamentária e financeira feita para este ano. Segunda questão, que é importante, é qual é a prioridade. O governo estabeleceu prioridades. E o Bolsa Família sempre foi prioridade. O Bolsa Família nunca foi contingenciado, nem no governo do presidente Lula, nem no governo da presidenta Dilma. Vem tendo ampliações periódicas, regulares, na nossa avaliação normal, num crescente, levando essas famílias a melhorar sua situação, até porque os impactos que nós temos são muito importantes. O impacto na redução da mortalidade infantil, na redução da desnutrição, na garantia que essas crianças estudem e o impacto econômico. Ao contrário de outros gastos, nós consideramos, até porque nós temos essa conta já feita na publicação que nós fizemos de comemoração dos 10 anos do Bolsa Família, mostrando que cada um real que nós gastamos no Bolsa Família retorna para a economia, e, portanto, retorna para o PIB brasileiro e para o conjunto dos impostos que nós recolhemos, R$ 1,78. Então, cada um real que nós investimos no Bolsa Família retorna para a sociedade brasileira, para o PIB, e retorna também, em forma de receita, R$ 1,78. Então, o impacto é muito positivo do ponto de vista econômico. O impacto fiscal estava previsto nas medidas anunciadas pela área econômica, tanto o Ministério do Planejamento, quanto o Ministério da Fazenda, quando do decreto de programação, nós achamos que não só cabem desse ano, como é a prioridade estabelecida em todo o nosso desenho do que fazer ao longo desse período. Nós temos pleno acordo com relação à prioridade do Bolsa Família com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento, e, obviamente, essa é a decisão da presidenta, que é priorizar a população pobre, priorizar e garantir que essa população continue tendo o melhor das políticas públicas no Brasil. A última pergunta é da Joana. Ministra, Luana, da Agência Brasil. Bom dia. Ministra, com o reajuste, já dá para ter uma estimativa de quanto vai ficar o valor médio do Bolsa Família, paga as famílias? Precisa do meu óculos aqui. Vai ficar em cento... O valor médio, quer dizer, pegar todo mundo e fazer esse cálculo, fica em R$ 167. Isso é até bom, porque tem muita gente que acha que o valor do Bolsa Família é um valor que substitui o trabalho. Acho que as pessoas deixariam de trabalhar para receber o Bolsa Família. vocês veem que o valor médio é de R$ 167. Ele saiu quando a presidenta assumiu. O governo estava em R$ 94. Essa é a conta que vocês podem fazer, quanto ele chegou agora. Então, o Bolsa Família vem tendo aumentos regulares dentro de cada ano, e essa medida faz parte desse desenho que a gente vem construindo ao longo do período. Mais uma vez, lembrando que é irresponsável, leviano, e que as pessoas deveriam fazer a conta antes de falar qualquer coisa. Não tem economista sério no Brasil que sustente que os indicadores internos devam seguir qualquer critério internacional, muito menos o câmbio, o dia, muito menos fazer a conta, levando em consideração o câmbio que pode estar sujeito a especulações, a movimentos temporários e periódicos. Nós temos que ser sérios, inclusive no que a gente fala. Nós vamos continuar defendendo o Bolsa Família, sim, essa é a orientação da presidenta, e é isso que nós fizemos, não agora, à véspera da eleição, isso que nós fizemos ao longo de três anos e meio. agora, na véspera da eleição, é que tem gente que está lembrando de discutir o Bolsa Família, mas tinha que fazer isso aprendendo a fazer a conta direito, sem dar chute e sem falar bobagem. Música Música Legenda Adriana Zanotto